Bom dia, gente. Hoje estamos começando a semana com o cabelo arrepiado também, mas tentando uma proposta diferente para a maquiagem. Está vendo aqui meu batom líquido mate, que hoje vai tomar o lugar do delineador. O Gomes começou o processo aqui, fez todo o desenho, iluminação e agora vou fazer o resto do cantinho do olho, aqui o delineador, e vou usar o meu pincel para isso. Esse pincel é muito bom, gente. Ele é bem preciso, ainda mais para fazer delineador com material que não é para delineador, aqui no caso é para boca, que vem para os olhos. Ó, te dori. Nossa, vai ficar maravilhoso. Tchau.